Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você, e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E as vezes eu deixei, você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor, é capaz de me dar. Eu sei já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Música São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. De frente pra você, e as emoções se repetindo. Música Quem faz com a vida, e o que ela me traz, A fé que me faz, otimista demais. Se chorei ou se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Música 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 Música